Pode comemorar, contar pra todo mundo que hoje aqui na Moriá você vai comprar o seu carro, não vai, Júlia? Com certeza, Tiago, estamos com ofertas imperdíveis. Começando por S10, tem aqui na loja hoje? Claro que tem, S10 2022 automática a diesel, saindo por apenas R$ 229.800. Agora o próximo carro tem apenas três letras, ASX, vem em três minutos que vai vender rápido, né, Júlia? Com certeza, e olha só, é um sonho de carro, viu, ASX 2014, saindo por apenas R$ 68.800, Tiago? Tá muito barato, R$ 68.800, SUV da sua vida aí, agora tá querendo Siena, custo-benefício aqui também tem, né, Júlia? Com certeza, Siena 2011, Tiago, saindo por apenas R$ 30.800, 1.0. É isso aí, gente, agora vamos falar de um Peugeot que tem apenas 50 mil km rodados, que carro que é esse? Esse é o Peugeot 207 2011, que nós temos disponível aqui em estoque, com o auto cautelar aprovado, tá? O que garante que a quilometragem dele é original, saindo por apenas R$ 27.800. O preço não tá errado, tá, gente? 50 mil km rodados, R$ 27.900, pra finalizar a fala do C3. Se for em C3 2011, disponível na loja, também saindo por R$ 26.800. Você viu a Júlia, gente? Parece quem? Parece a Sandy, ela fala, ela encanta, ela fala tranquila, ela fala pra você sair de casa e vir em qual loja? Moriá Seminovos, aqui você realiza o seu sonho. Canta, Sandy. E por ser imortal... 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 Obrigado.